Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, já pedindo seu like antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. Pessoal, lembrando que hoje eu vou iniciar um projeto novo, tá? De um podcast e com participação do Vidente Cigano e Águo, tá? Se você quiser assistir, eu vou deixar o link desse novo projeto, desse podcast, em todos os vídeos aqui do canal, pra você se inscrever lá, tá? Porque é um canal paralelo. Eu vou deixar o link na descrição e na aba comunidade aqui do canal tem o link pro bate-papo de hoje com o Cigano e Águo falando da guerra, tá? Bom, vou trazer pra vocês, vamos relembrar na verdade, né? Previsões do Carlinhos Vidente, que infelizmente previu que a cantora Paulinha, né? Se ela ficasse mais dias no hospital, ela não sobreviveria. O Carlinhos tinha dito, se ela sair ainda amanhã ou depois, né? Se ela tiver uma melhora, ela vai se recuperar, dessa e vai sair. Se ela não tiver uma melhora, ela não resiste mais três, quatro dias. Infelizmente, veio acontecer. Vamos relembrar essa previsão e depois eu conto com a opinião de vocês nos comentários. Assiste até o final. Roda aí. Infelizmente, a situação dela é muito grave. Mas grave também eu tive. O médico já tava chamando a minha família pra me enterrar. Eu tô vivo. E fazendo o levantamento aqui, a situação dela ainda é mais grave do que a minha. A situação da Paulinha é mais grave do que a minha. Se ela aguentar entre hoje e amanhã, ela volta pra casa. Passou de hoje a amanhã, infelizmente não volta. Tô falando pra vocês, mas é aquele ditado. Deus faz isso. Eu tive desse jeito, incubado, entubado. Graças a Deus eu tô aqui. Tropeço ali, um probleminha aqui, outro probleminha ali. Mas tô vivo. E eu estou orando por ela, uma grande cantora. E que Deus venha abençoar ela e a família dela. Que ela venha conseguir se recuperar. Que ela venha dar a volta por cima. E o mesmo Deus que me tirou das trevas, me tirou da morte, vai tirar ela de lá também. Eu tenho fé nisso. Fica com Deus. Então, gente, é desse jeito. É que eu tô falando pra vocês. A vida da gente é um estágio de dentro. A moça no dia 10 tava fazendo foto. No dia 10 tava fazendo foto de shows dela toda arrumada, com uma moça bonita, com todo respeito. E, de repente, quatro dias depois... Dia 14 aparece a moça na UTI. É só pra vocês verem que a gente não é nada. Nós não somos nada. Nós não somos nada. E tem muita gente que quer ser melhor do que todo mundo. Não pode ser desse jeito, né? A todos vocês que estão orando por mim, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês, tá? Eu tenho que estar vivo. Eu sou um pré-candidato a deputado federal. Pré-candidato. Sou pré-candidato a deputado federal pelo Paraná. Eu espero que vocês do Paraná, onde vocês estiverem, estejam comigo. Tá? Comigo vocês não vão se arrepender. Comigo, se eu entrar... Eu ainda sou pré. Mas se eu entrar, vocês podem ter certeza. E eu vou ajudar muito mais gente do que eu já ajudo. Tá? Você não vai ver eu vindo as costas pra ninguém, não. Tá? Se eu já trabalho, muito mais vocês vão ver eu trabalhar. Porque eu vim pra servir e não pra ser servido. O que eu hoje preciso hoje é só que Deus me dê saúde. Que Deus me dê saúde pra que eu possa continuar voando, correndo atrás das coisas pra ajudar as pessoas que mais precisam. Tá? Porque, infelizmente, a vida da gente é uma bola de neve. Num estalo de dedo, você deve estar feliz. A Lida Moreira, ela pergunta pra mim, Carlinho, minha vida sentimental, uma merda. Me perdoe, Lida. O que você vive hoje não é vida amorosa. Você vive momentos. A Lida pergunta pra mim, vida sentimental, uma merda, uma bola de neve. Uma mulher bonita, trabalhadeira, maravilhosa, mas que não sabe o que é ser feliz. Empurra com a barriga. Você é uma peça de ouro que falta ser polida. Você vive de ser... Eu vou usar uma palavra meia chula. Espero que você entenda que não é maldade. Tem muita mulher hoje que ela só serve pra montaria. Tem muitas mulheres hoje que ela só serve pra montaria, mas não quer enxergar. Eu tenho uma amiga de Cascavel. Pensa na moça bonita. Até modelo ela é. Lá de Cascavel. Linda, maravilhosa. Tá? Pensa numa mulher de ouro. O cara só vai lá, usa ela como montaria, cai fora. E eu tô sempre orientando ela. Ela fala, não, mas eu gosto, sou apaixonada. Então sofre, porra. Então, Lida, você é uma mulher que você pode ter quem você quiser. É bonita, maravilhosa, direita, honesta, uma baita mulher. Nasceu pra brilhar, mas você mistura muito. Aí você mistura a vida profissional, financeira, com vida amorosa. Vira aquela bola de neve que você se perde, como você tá perdido agora. Achando que tá feliz e não tá. Você tá brincando comigo. Você tá brincando de ser feliz. Você é uma mulher que você nasceu pra brilhar. Você tem qualidade, você é maravilhosa. E assim serve pra muitas mulheres que estão aqui. Você vai brilhar muito, tem muita coisa boa pra você. Tá? Você vai dar um salto na vida tão grande que você imagina, viu? E Deus te abençoe, amiga. Desculpa, é que eu sou direto. Desculpa. Você pergunte, eu respondi. As pessoas querem que a gente fale alguma coisa pra eles. Eles devem achar que eu sou Deus. Eu não sou não, gente. Aí você tem que colocar a sua idade e faz a pergunta que eu respondo. Carlinhos, eu vou conseguir minha casa? Claro que vai. Primeiro que você tá focada. A gente consegue tudo quando a gente quer. O nosso cérebro. Se você deitar pensando no jogo de bicho, deitar pensando no jogo de bicho, você vai sonhar com aquilo. É só continuar buscando. Tá? E pode ter certeza que o ano que vem você vai ter muito mais chance de comprar a sua casa. Esse ano é difícil, você sabe disso. Esse ano é difícil porque nós estamos lutando contra a maré. Nós estamos contra o mar. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Nós estamos lutando contra o mar. Tá? Mas o ano que vem vai ser mais fácil pra você comprar a sua casa. Ô Jair, presta atenção, meu irmão. Eu tenho dois partidos pra ir. Pra mim escolher um deles. Ainda vou ver se eu vou ainda. Ainda eu sou um pré-candidato. Solidariedade, que é do Paulinho da Força. Ou o partido do Álvaro Dias, que é o Podemos. Se podemos, podemos tudo. Se nós podemos, podemos tudo. Então, um desses dois partidos. Que você não precisa de uma margem muito grande de voto. Com 45 mil votos, 50 mil, eu sou eleito em um desses dois partidos. Tá? Eu espero fazer no mínimo de 80 a 100 mil votos. Caso eu entre, eu venha a ser candidato. Eu ainda não sou. Não assinei nada com ninguém. Então, presta atenção. Eu espero de fazer de 80 mil a 100 mil votos. Pelo nome que eu tenho no Paraná. Pelo trabalho que eu faço há muitos anos. Só em Sarandí, lá tem 90 mil pessoas. O povo lá me ama. Lá no Sarandí me ama. Eu acredito que lá em Sarandí, no mínimo de 30 a 40 mil, eu devo fazer de votos lá. Tá entendendo? Então, o povo lá me ama. Que eu não tenho um trabalho de um dia, ou de 20 dias, ou de um ano. Sou de vários anos em Sarandí. Tá? Mesmo não morando lá, nunca deixei de ajudar as pessoas de lá. Então, eu acredito que o pessoal vai me ajudar muito. Entendeu? A Naldina Mousse. Preciso de um novo trabalho. Vou conseguir? Claro que vai. Pode acreditar. Corre atrás. Que você vai conseguir. Tem uma pessoa aqui, que ele falou assim, Carlin, eu estou com a casa à venda há muito tempo e eu não consegui vender. Você vai conseguir vender. Bom, amigos, opina aí nos comentários. Deixe seu like. Link do podcast na descrição. Se inscreve lá, que é um novo projeto. E até mais.